Oi gente! Oi! Hoje nós vamos fazer um vlog de férias mostrando nosso dia de férias tá cheio de gente aqui que vai apertar aqui no carro. Vai! E aí? Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! E a gente vai lá para a cachoeira E aí nós vamos mostrar o nosso dia de férias para vocês. Então vamos lá? Eu tô levando uma sacola que tem aqui, calco, calco de boa. Tá muito quente aqui! E aí? E aí? E aí? Mãe, pode tirar essa blusa? Ah! Tá muito quente! A gente tá meio que perdido. Não sabemos onde está a cabeça. É um traque sem fim. Ixi, vamos ver agora. Tentando subir aqui na... Tá balançando. Tá balançando demais. Tá bonita. Tá com saquinho mesmo. Agora vai. Eu não comi a bala de caramelo. Eu também, eu não. Agora vai. Uma duas. Eu comi duas. A gente não ia comer uma bala de caramelo. Um docinho de caramelo. Um docinho de caramelo. Veja o trem doado. Doce doado. Um docinho de caramelo. Um docinho de caramelo. Um docinho de caramelo. Olha, eu vou virar. Olha. Olha a cachoeira aqui. Olha a cachoeira aqui. Poxa. Sei lá. Aonde? Só sobre isso aqui a gente tá voltando. A gente tá voltando. A gente tá voltando. no sítio. A gente tá no celular. E aí. Fica ligada. Tá tremendo. Né? A gente tá literalmente no meio do mato. No meio do mato. O céu cheio. No chão não né? Opa. Opa. Vem, abelha. Vem, abelha. Vem, abelha. Vem, abelha. Abelha. Fica. Muito bem. Chegamos, gente. Finalmente. Vem, abelha. 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 Gente, olha que legal, a gente está embaixo da cachoeira, olha aqui, e aqui é um poço onde tem a água, aqui também é um poço e a cachoeira está ali, muito legal, olha que lindo. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho, beijos e até o próximo vídeo.